Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no Diário da Carol! Hoje eu estou aqui com presenças super especiais, Karen, Karen Faria e Karina! Gente, hoje nós viemos fazer um desafio que eu estou muito animada, nós vamos brincar de Picsconde! Gente, eu adorava brincar de Picsconde, ainda adoro, né? Vou ser sincera com vocês, que até hoje eu e a Karen, a gente ainda pega pra brincar! É verdade! E, gente, eu tenho vários esconderijos aqui em casa, então... Sim, gente! Vai ser um Picsconde pensando! Vai ser épico esse Picsconde, porque a casa aqui da Tia Rose é muito grande! Então, assim, gente, tem muitos lugares! Sério? Tem muito lugar pra gente se esconder e eu estou muito animada! Mas antes da gente começar esse vídeo, já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade! E aí, galera? Vocês acham que... Quem vai ganhar esse desafio? Eu! Eu! Te encarem aí, hein! Olha aqui! Karina! Karina, você brincava de Picsconde aqui? Muito, já brinquei muito! Pique Bandeira, Pique Out! Sim! Todos os Pics... Então, assim, todas nós já brincamos pra caramba de Picsconde aqui, então a gente sabe mais ou menos os esconderijos! Só que tem um, gente, que eu não vou poder ir! Porque tá escuro lá e eu não vou conseguir gravar pra vocês! Usa flash! É! Eu não vou falar onde é, né? Porque vai ser muito curioso! Então vamos lá, galera! Vamos fazer zero em um pra ver quem começa contando? Vamos, vamos! Zero em um... Dois pernas! Ah, é zero em um! Vai! Zero em um... Zero em um... Zero em um... Ah, é você, Karina! Eu com ela! Você tá preparada? Tô super! E aí depois, Karen, vamos ver... Ah, quem ela encontrar primeiro! Então não vai ser de... Vai ser de bater ou vai ser de quem encontrar? Ah, acho melhor de bater! De bater? É! De bater! Então vai ser de bater, gente! Animada! Bom, gente, já está sendo gravado aqui... Aqui e no meu celular! Karina, preparada? Super preparada, gente! 40 segundos, hein? Não me passam de boba! Let's go! Vamos! Vou contar 40 rápido, hein? Não vou ficar aqui contando devagar, não! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Gente, eu já sei onde eu vou me esconder! Gente, eu tenho o lugar perfeito! Olha só, gente, eu vou me esconder aqui. Aqui é muito escuro, então, tipo assim, é super medonho e eu acho que ela não vai vir aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. Gente, ai, minha sombra, que medo! Enfim, eu vou ficar aqui abaixada e também dá pra me envijar ela por ali. E, inclusive, eu tô vendo a Carol, ela tá escondida ali. Ai, cara! Gente, será que eu consigo? Eu não sei onde eu me esconder! Gente, eu me socorro! É porra, eu não sei. Eu não sei. Eu vou me esconder aqui de baixo. Eu tô num lugar horrível, gente. Eu não consegui me esconder direito. Se ela vir aqui, ela já viria. Cadê essas meninas? Ai, eu não vou na calada, né? Que aí ninguém... Elas são malandras. Elas vieram aqui pra frente pra poder, quando eu estiver dando a volta aqui, elas fazerem a volta e bater logo. Vou correr. Gente, que medo. Agora eu vou ter que esperar até ela vir. Vocês conseguem me ver aqui? Ela tá vindo. Meu Deus, eu vou tentar mostrar pra vocês. Gente, eu acho que eu vou correr, eu não sei. Eu não tô vendo elas. Cadê? Olha ali! Olha ali, gente! Que esconderijo é esse? Não! Ai, eu tô falando horrível! Um, dois, três, caral! Eu não sou... Gente, eu ia me esconder em outro lugar. Mas eu fiquei com medo de me esconder nesse outro lugar. Porque era no meio daquelas plantas ali, e eu achei que pudesse ter algum bicho. Ai, na hora que eu consegui raciocinar isso, já tava no 30. Ai, eu não sabia o que fazer! Tadinha! Agora você tem que achar a Karen. Gente, agora a Karina tem que encontrar a Karen. Eu não escutei pra vocês aqui na frente. Nossa, meu esconderijo foi horrível! Eu já achei uma, só falta a outra. Se ela foi esperta, na hora que eu tinha cheio, ela mudou de esconderijo. Aqui é bem deserto, né? Seria fácil ninguém notar a presença dela aqui. Nossa, aqui eu tenho até... Ai, que louco! Que louco! Meu Deus! Pera aí! Ai, que louco! Ela vai subir em frente! Ai, consegui! Menos uma e eu consegui bater. Sim, gente. Eu perdi! Gente, a minha esconderijo foi muito ruim! Eu vi você ir se esconder! Foi péssimo! Eu mostrei você! Eu não consegui mostrar nada porque eu fiquei muito magoada com o meu esconderijo. Agora é a minha vez! Você tem que me esconder? Gente, eu tô muito nervosa e eu vou achar todas vocês. Todas. Tem muita gente aqui, né? Não é nada. É, todas vocês. Todas vocês! Vocês cinco, hein? É. Vamos lá, gente! Meu momento chegou! Vamos lá, Tia Rosa, que você vai me acompanhar nesta aventura. Vamos esperar você virar, né? Um. Dois, três, quatro... Você já sabe? Eu já. Vou pra lá. Eu não sei ainda não. Ai, pra onde eu vou? Gente, eu vou me esconder aqui. Ó. Aqui embaixo. Eu tô com medo dela me achar aqui. Será que tem coisa no lixo? O lixo tá cheio. Meu Deus. Dentro do freezer. Quarenta! Prontas ou não, lá vou eu. E eu admito pra vocês que quando eu virei, eu vi uma cabecinha, hein? Karina. Será que eu estou correta? Deixa eu ver. Vamos, vamos. Opa! Um barulhinho? Ai, Karina! Não! Não! Vamos, Karina! Não, Karina! Nós somos campeões! Sem graça. E não encontramos Karin, né? A Karin, de novo, vai se safar dessa. Bom, Karina, agora você vai ter que me ajudar a encontrar a Karin. Eu acho que ela foi pra lá, porque a Karin não vai pra lugares... Perto daqui. Gente, acho que eu vou conseguir me bater. Um, dois, três, Karin! Um, dois, três, Karin! Não! Eu vou ter gente! Gente, como assim? Consegui me bater de novo! Isso não é justo! Que susto! Gente, a Karina me entregou. Quer dizer, não me entregou, mas ela quase me entregou. O que ela falou? Ela foi pro mesmo esconderijo que eu. Caramba, no final eu te ajudei ainda. A Karina falou assim, você sabe pra onde ela foi, ó. Nem vi ela quando eu tava me chegando. Claro, né? Você ia falar o que eu tava. Então, vamos lá. É a vez da Karina novamente. E, meu Deus, Karina! De novo? Ai, quer dizer, ela vai me achar também de novo. Será, gente? É porque eu gosto de passar por essa adrenalina de ficar procurando elas. Perdi de propósito. Ah, mas eu quero procurar vocês também. Perdi de propósito. Vamos lá, gente. Foi? Agora? Não, eu vou contar 40 muito rápido. Um, dois... Gente, eu vou falar que não é uma maneira. Eu acho que aquela vai me contar. Meu Deus, será que ela vai me achar? Lá vou eu! Cadê elas? Eu? Já vi a Karin. Ai, tá aí brincadeira! Um, dois, três, Karin. Eu tava vendo a blusa dela rosa todinha ali pro lado de fora. Eu achei que você não tava me vendo. O que que você pensou? Gente, juro pra vocês, eu achei que ela não tava me vendo. Agora é a Carolina, não, porque eu não vou me descuidar. Eu vou encontrar essa menina. É, Karol! Agora sou eu, hein! E eu acho que ela escutou a minha porta. Tô andando nervosa por conta disso. Olha elas falando. Pra onde ela foi? Pra cá ela não seria boba de ir de novo, né? Vamos pela frente, que minha visão da frente também eu fico olhando aonde a pessoa vai se bater. Não, não pode guardar caixão não, hein! Piscina, não tem ninguém, né? Hã? Pensei! Gente, eu tô com medo. Ai, tô caindo! Barulho de porta eu não ouvi. Frizi tá ligado, não estaria aqui dentro. Estaria dentro desse também não. Eu poderia me esconder. Esse é o próximo. Não na tua vez. Não vai ser na sua vez. Vamos pra porta. Mas você bateu a cara, hein! Não vai, deu! Oi, agora a verdela. Achei um esconderijo massa, só não vou poder usar na verdela. Mas eu vou te procurar lá, hein! Puxa! Achei um esconderijo massa, mas eu vou te procurar lá, hein! Vai que ela só tentou me enganar falando que não vai da minha vez, mas vai. Então vamos lá, Karen, sua vez. E você acha que você vai conseguir bater quem primeiro? Eu acho que eu vou achar a Karina primeiro. Será? Tô sentindo, tô sentindo. Tá achando que vai ler minha mente, ela. Então, vamos lá. Ai, Deus! Um, dois, três, quatro, nove, seis, onze. Gente, eu vou me esconder aqui no mesmo lugar que a Karen tinha se escondido na minha vez. porque eu acho que aqui ela não vai procurar de novo. Karen, ela foi eu! Ai, gente, fiquei tonta. Muito escuro, muito tempo. Eu não faço a mínima ideia de onde elas possam achar. Eu já sei que não vai ter ninguém ali, mas eu vou dar uma olhadinha pra, né? Um, dois, três, Karina! O que é isso? Gente, olha onde eu me escondi. Onde? Ali, atrás daquela porta. Mentira! Aham. Muito perto de você, eu estava muito perto de você. Será que a Karol tá perto também? Deixa eu ver na casinha da... E esperando agora... Vendo o que vai dar. Espero que ela não venha aqui, porque... Ela já se escondeu aqui, então mostra que ela não vai se esconder de novo. Olha, é um belo esconderijo também na casinha da bomba, gente. Qual é o que falou esconderijo? Você que falou, deixa eu ver se tá na casinha da bomba. E se ela tiver a mesma ideia que você? Ah, ela saberia que você ia direto aí. Ah, e agora esse esconderijo ficou muito visível, não vai dar pra nenhuma vez usar esse esconderijo. Eu tô sentindo que ela foi lá pra frente. Cadê essa, Karolina? Achei! Não! Corre! Corre! No teu tempo! Um das três, Karolina Teixeira! Eu achei que você não ia procurar lá, porque você já se escondeu lá. Mas eu pensei a mesma coisa que você. Não gostei. Agora sou eu de novo. É, você de novo. Bom, galera, agora vamos pra mais uma rodada. E é o meu momento de contar. Gente, eu tô sentindo que a Karolina vai aprontar alguma coisa. Ela tá rindo muito aqui. Ela pediu pra Tia Rosa gravar ela se escondendo. Eu tô sentindo que essa rodada vai dar ruim. Meu esconderijo é épico, excepcional e não tem falha. E o seu, Karin? O meu eu não vou dar muitos spoilers. Ok. Bom, então eu vou contar aqui. Eu nem sei onde eu vou me esconder. Eu sei. Karin, você quer dar o meu? Adivinha. Mentira! Sim, não está. Eu acho que eu vou me esconder. Abre, a água tá gelada. Gente, eu vou me esconder aqui dentro. Vou me esconder aqui. No mesmo lugar que a Karol se escondeu. Porque eu vou seguir o raciocínio dela. E vou deixar aberto pra ela pensar que não tem ninguém. Meu Deus. Será que ela vai me esconder aqui? 40! Prontas ou não, lá vou eu. Então vamos lá, galera. Chegou o momento. Eu não sei onde eu vou procurar. Na verdade, eu sei. Eu vou procurar aqui primeiro. Porque é o lugar onde a gente mais costuma se esconder. Porque eu considero mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Então vamos lá. Nessa mesa... Ninguém. Imagina, tinha que se esconder aqui. De cara já ia ver. De cara a gente ia encontrar. Então vamos por aqui. Tia, esse aqui tá vazio? Tia, esse aqui tá vazio? Tá. Porque é a cara da Karol se esconder aqui dentro, não é? Mas não tem ninguém. Porque, gente, a Karol tem um negócio que ela consegue entrar em qualquer lugar, assim. Ela entra. A TV... Lembra quando a gente colocou ela dentro de uma mala, tia? Verdade. Foi legal. Bom, aqui aparentemente não tem ninguém. E aqui? Será que tem alguém aí? Aqui? Tem não, né? Não. Mas também era a cara da Karol, hein? Gente, a Karol se esconde dentro de um lugar de aladeira. Karol não tem. A Karina, eu tô... Gente, eu juro, eu tô com muito medo de achar que a Karina se escondeu. Porque ela tava fazendo todo um mistério de que ia se esconder num lugar épico. E blá, 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 blá. Vamos lá. Ninguém aqui. Deixa eu ver. Eu vou me esconder em outro lugar. Um, dois, três, Karen! Que isso, Karen? Onde você tava? Eu tava no quartinho. Eu deixei a porta aberta porque eu sabia que você não ia lá. E você já tinha se escondido também. Eu tô tendo medo daquele... Ah, não. Do quarto... Do banheiro? É. Achei que era aquele quartinho que tem quartinho ali que eu tenho medo. Eu não procuro lá mesmo, não. Eu ouvi você falando de mim. É questão de bagunço. É. Então vamos procurar a Karina. Gente, eu não sei. Eu tô muito nervosa pra saber onde ela tá. E o lugar dela é realmente top das galáxias. É difícil. Gente, não deu. Eu tava quase morrendo afogada na piscina. Nossa, a água tá muito gelada. Então é muito difícil respirar. Sabe, viu? Eu... Choque térmico, gente. Tive que sair da piscina correndo. Enquanto a Karol ficou procurando a Karen lá na frente da casa. E eu acho que a Karol encontrou a Karen. Agora eu vou ficar aqui só por alguns segundos, minutos. E eu vou voltar pra piscina. De novo. Mas eu preciso vigiar a Karol. Pra ver se ela não tá aqui perto. Agora, onde ela tá? Olha. Aqui na piscina não tem nada. Nossa, e a piscina... Tem um rastro ali, né? Olha aqui. A piscina tá balançando. Tem um rastro ali. Olha aqui no chão. Parou aqui o rastro. E agora? Pra onde que ela foi? Não adiantou nada. Será que ela tá no banheirinho que você rinde? É, mas tem rastro pra lá. Uns peixinhos ali. Esses peixinhos aqui. Esses peixinhos aqui. Olha aí, você tá no banheirinho. Esses peixinhos aqui. Esses peixinhos. Esses peixinhos. Esses peixinhos. Ela deve pôr no mato. Não, tem rastro aqui. Oh, meu Deus. Os rastros não acabam. Gente, o que que ela... Esses peixinhos. Esses peixinhos. Eu fiquei... Você tá toda de preto. Era pra eu ter percebido. Verdade, ela tá com uma roupa própria pra ir na piscina. Se eu ainda tivesse toda de azul, né? Nossa, aí sim. Você poderia não ter percebido, mas... Gente, tadinha, tá tremendo. Foi muito difícil abaixar, gente, pra poder respirar. Eu não tava conseguindo porque tava tão frio. É. Levantar. É o frio, tá vendo? Tô desorientada. Tava tão frio que não deu pra respirar lá dentro. Então, eu conseguia ficar pouco tempo embaixo d'água. Caramba. Meu ouvido tá doendo. Bom, podemos ver que a Karina é a mais corajosa. Sim, gente. Ela levou a sério a brincadeira do Pequisconde. Meu Deus, gente. Olha isso. Molhada. Eu tô fudendo, eu tô fudendo, eu tô fudendo. Gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem parte 2, coloquem aqui nos comentários. Que a gente pode fazer de manhã, né, gente? Porque já tá de noite. E eu acho que de manhã a gente consegue se esconder em mais lugares. Seria melhor. Sim. Então, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e tchau. Tchau.